O que é isso? Caraca, printa isso, meu Deus do céu, printa isso lá, eu não printei, eu tenho medalha, eu tenho spike, eu tô muito feliz, velho, eu tô tendo, cara, eu vou chorar, mano. Que barril, é o primo, que boa, galera, vamos que vamos realmente... É pro laio, ganhei o laio, que isso, meu irmão, eu ganhei o laio, meu irmão, que abertura foi essa? Que abertura foi essa, pelo amor de minhas hienas cabeludas, cara, que isso, mano? Ganhei o laio, cara, eu estou completamente nervoso, meu irmão. Que isso, meu irmão, aí o bijuvinho, chupa, chupa. Ah, meu irmão, respeita o capidão, rapaz. Cara, vamos lá, vamos acreditar, galera, vamos acreditar que vai vir, velho. Eu vou abrir uma grande aqui já. Não veio, beleza. Ih, olha só, velho. Nossa, velho, deu certo, pelo menos a rosa a gente já conseguiu ganhar aqui em uma caixa grande. Então vamos abrir aqui, beleza. Aqui, galera, tomara que venha o Brawler. Leon! 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 Nossa, eu não acredito nisso! Leon! Mano, Leon! Eu não acredito que eu ganhei em Leon! Caraca, velho! Eu sabia que eu ia ganhar em Brawler. Eu não sabia. Leon! Velho! Não, dá assim, ó. Vou abrir aqui a caixinha pequena. Pra ver um lendário aqui, né? Nossa, galera, Leon! Galera, Leon! Leon! Caralho, galera! Brunner, lendário, galera! Que não falei pra vocês, galera. Não precisa gastar dinheiro, galera. Não precisa! Eu ganhei o Leon de graça, galera. Meu Jesus! Meu Jesus! Eu já vou mudar o... Power of the Spike, muito bom. Mais duplicadores. Estamos com quase mil duplicadores. Velho, não vou ganhar nada. Nem poder estrela, nem Brawler, nem nada. Não é possível, velho. Jogo, me ajuda. Não! 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 Galera! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus, eu tô nervoso demais, velho! Vou tirar o print! Galera, a gente ganhou... Vamos lá, o Dropbox, velho! Nossa, a galera vai poder... Vamos pra voo... Acho que eu não ganhei dessa também, não. Acho que eu não ganhei dessa também, não. E, nossa, bem. Corvo! Corvo! Até caiu na câmera. Corvo! Olha essa música. Corvo! Galera! Finalmente, um lindário grátis. Um lindário grátis. Um lindário grátis. Falou. Se inscreveu no campo. É só... É só...